Boa noite a todos, hoje 18 de maio de 2021, 19 horas e 30 minutos, nós estamos aqui juntamente com a Polícia Rodoviária Federal na BR-365 com a MG-190 fazendo uma operação conjunta entre Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal para levar segurança a todo cidadão de bem que transita por essa importante via da nossa região. Nós estamos aqui ao lado da Polícia Rodoviária Federal, a quem eu agradeço por compartilhar esse momento de trabalho em conjunto em prol do cidadão de bem. Exatamente, nós da Polícia Rodoviária Federal, em parceria com a Polícia Militar, realizamos uma vasta busca nos nossos sistemas de dados e identificamos que para proporcionar a maior sensação de segurança será necessário esse tipo de operação que a gente busca desenvolver já há algum tempo e o nosso objetivo é intensificar para que não haja espaço para a criminalidade crescer em nossa região, não será admitido. Eu quero dizer e reforçar a todo cidadão de bem que essas ações conjuntas entre Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal de agora em diante serão executadas de forma constante e quero dizer a todas as pessoas que podem contar com a nossa força de trabalho em prol do cidadão de bem. Beleza? Bem, é isso, foi assim em prol da segurança do povo mineiro. Piscinete. O que é isso?